E aí, Gastão, tá animado pra gravar a segunda parte do Rush? Rush? Estamos começando a segunda parte do Revealero do Rush. A gente já falou, Clemente, dá pra fazer cinco partes. Sim. A banda continua até hoje. A gente decidiu ir até o segundo álbum ao vivo, que é o Exit Stage Left. Por preferência musical e também por não funcionar fazer cinco partes que ninguém tá interessado em cinco partes. É, e até porque o Signals que vem depois vai pra uma outra direção. Já não é mais o que a gente tava querendo falar. Exatamente, Clemente. Então nós começamos aonde? Nós começamos exatamente onde parou na primeira parte. Eles tinham acabado de lançar o Caress of Steel e se deram mal. A gravadora botou na parede e falou, queremos um álbum comercial. Eles falaram, vamos cair, mas não vamos cair. Desta maneira, vamos com dignidade. E fizeram um álbum sensacional pra eles. Mas eles acharam, ninguém vai gostar desse disco. Todo mundo amou. Que louco. O disco é esse aqui, Clemente. 2112, 2112. Espetacular. Segundo eles, o disco que deu a liberdade para a banda. O empresário foi mostrar a música lá pra gravadora. O primeiro que eles gravaram foi em 2112. A música tem 20 minutos dividida em sete partes. Os caras tinham pedido um disco comercial e acessível. Mas é legal que o empresário foi esperto, né? Mas do lado B, tem várias músicas em 2, 3 minutos. Aliás, só tem música boa aqui. A Passage to Bangkok, que é uma música que eles tocam ao vivo. Maravilhosa, eles falam sobre maconha. Olha só. Segundo o Gedley, ele falou assim, a plateia é a plateia mais aromatizada do planeta, a plateia do Rush. Não, não, não. Legal, né? Fica lá curtindo. É, todo mundo ali, pá. Entra na paz. Segunda música, The Twilight Zone, baseada no Twilight Zone, a série televisiva. Uma das músicas que eu mais gosto do Rush. Lessons, uma balada linda. Cheers. Sensacional também. É uma balada de chorar e termina com Something For Nothing. Esse disco é impressionante. Inclusive as roupas deles. Dá uma olhada. Nossa senhora. Sinto esses kimonos aqui, Clemen. Ninguém entendia nada, velho. Nossa, cara. Todo mundo fala assim, pô, a banda boa com as roupas esquisitas. Mas é legal que esse disco é todo inspirado num livro chamado I Am Fam. Exatamente. Da Anne Rand. Que é um livro pesado, né, cara? Eu nunca li, Clemen. Eu não vou nem falar nada. Eu sei que ela escreveu também The Fountainhead, que é outro livro famoso. Nunca li nenhum dos dois, mas é coisa do Neil Peart. A gente falou. O Neil Peart era obcecado por literatura. Sim. Inteligentíssimo. O cara sempre leu pra caramba, velho. Ele era intelectual. Porque o livro fala de uma sociedade dominada pela religião, onde o indivíduo luta contra a massa. Meu, é complexo pra caramba. Que é o sentido do Starman, que é aquele personagem que é o indivíduo contra a massa. Contra a massa. Ou seja, tinha ali a história deles também. Sim. Que era a banda contra a gravadora. É. Era uma analogia, Clemente. Muito boa. Uau. Esse disco não teve o apoio nenhum da gravadora, só apoiaram depois que fez sucesso, né? Ah, sim, né? Que todo mundo apoia. Aliás, o Alex Lifeson fala que esse é o primeiro disco que soa como Rush, como ele queria que o Rush soasse. Ele gostava dos anteriores. Sim. Mas esse é o primeiro que ele fala. Isto é Rush. Esses kimonos aqui, só da contracapa que a gente mostrou, foram comprados em San Francisco, só pra não ficar barato assim. Ah, sim. Eles estavam ali passando lá na Chinatown, alguém teve a brilhante ideia. Vamos comprar uns kimonos aí pra apaborar e tal? Não, né? Clemente, os próximos discos são o seguinte. Eu vou botar até no Cola, aqui que a gente tá preparando o Rush. O próximo é Ao Vivo. Primeiro Ao Vivo do Rush, All The Words Stage. Esse disco que eu tinha, meu velho, esse me dava status no colégio, Clemente. Todo mundo fala, olha, o cara tem o Ao Vivo do Rush. Duplo Ao Vivo, lindo. Dá uma olhada aqui, ó. Eles gravaram em casa, né? Gravaram em Toronto. Exatamente, Clemente. Ao final da turnê ali do 2.112. Fala turnê, meu, sensacional. Disco estourado, caramba. A banda mandando muito bem. Esses aqui são os três shows finais dessa turnê. Tudo esgotado. Um dos discos que eu mais gosto, que esse aqui é um disco que pegou a banda ao vivo mesmo na raça. E daí você fala, será que eles faziam aquilo que eles faziam nos estúdios ao vivo? Faziam. Faziam. E aí a banda vai pra Wales. Exatamente. Confiante. Eles estão mais do que confiantes. Claro. Estourou. Gravaram um disco ao vivo sensacional. Tava na hora de gravar outro disco de estúdio. Chamam quem? Terry Brown. Terry Brown, camarada. Vamos até o País de Gales. Eles estão ouvindo muito progressivo na época. Aham. Então eles querem dar uma expandida nos sonhos. Eles descobrem Van der Graaf, Generator, Kim Crimson, umas bandas muito bacanas e falam. Todos bons músicos. Vamos deixar as músicas mais complexas. Inclusive todo mundo começa a tocar mais instrumentos, né? Ah, entendi, né? O Lifeson começa a tocar violão de 12, violão de 10, guitarra não sei o quê. Essa cor vai mudando. O Ged Lee tem os pedais e tem o teclado, né? Aliás, quando ele toca o teclado ele faz o baixo nos pedais, né? E é incrível, né, cara? E tem aquele baixo também com dois braços. Aham. E o Neil Peart começa a pegar bateria e bota um monte de cunha. Enche de cunha, né, cara? Gungo, não sei o quê. As coisas todas de percussão, cara. Ele pega uma coisa e faz assim... Pim, 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 sai sol. Pindura a bateria. Pindura lá, velho. Tá ótimo. Tem tudo naquela bateria. Esse disco é um pouco mais complexo, Clemente. Aham. E tem aqui uns épicos da banda. Tem a primeira música que eu ouvi do Rush que chama Zanadu. Tem 11 minutos. Eu amo, cara. Esse aqui é o A Farewell to Kings. Sim. É uma despedida para os reis. E rinde uma turnê com UFO, né, cara? Imagina, cara. Os caras tocando com UFO, né, meu? Só foram zoados, né, Clemente? Uma banda toda disciplinada que nem eles eram, né? Só para te falar uma outra coisa, vai. Tem mais duas músicas muito importantes aqui. A primeira é falar sobre o Buraco Negro, que é Signus X1. Tem 10 minutos aqui no lado B. Tem Cinderella Man. Eu acho que é a única letra do Ged Lee nessa fase toda. O Neil Peart escreveu a maioria, mas o Ged Lee escreveu justamente Cinderella Man. E cá para nós temos aqui Closer to the Heart, que é um clássico deles. Um clássico da banda. Essa música tocou os corações dos americanos, que é o primeiro disco que entra na parada americana. Se inscreveu. yani A moment in reality Closer to the heart Closer to the heart Eles ficam lá pro Wales, né? Ah, sim Eles gravam novamente lá no País de Gales E mixam em Londres com o Terry Brown O próximo álbum Esse aqui também é um descanso, claramente eu amo isso aqui, meu Dá uma olhada, né? Continua naquela da praia do progressivo, né, cara? Exatamente, cara Que é a fase progressiva da banda Eu falo pra você Eu não classifico o Rush como uma banda progressiva Sim Porque o progressivo teve presente um som deles Pelo menos em algumas fases Sim Mas eles não eram uma banda de rock progressiva Não, porque eles tiveram várias fases diferentes Exatamente, cara Eles já tiveram a fase de rock do começo Sim Depois enveredaram pro progressivo Depois enveredaram até pra um pouco mais New Wave Quer dizer, é uma banda bem diversificada, cara Esse álbum aqui abre com o Signus X1 Música que tinha no outro álbum No outro álbum? Parte 2 Tem aqui, quer ver, ó Tem não sei quantos minutos, cara Tem 18 minutos e pouco O que mais? Temos aqui Circunstances Uma música linda e redondinha 4 minutos e pouco Chegou a tocar na rádio Tem The Trees The Trees é uma música linda também Essa eu sei tocar Ah, sim Ele faz uma alegoria com árvores A respeito do racismo Do racismo Neil Peart era um cara que escrevia muito bem E a última música desse álbum Ela via Estranhato Nossa Um instrumental espetacular Que ele consumiu nos 9 e 36, Clemente Uma música que eles apavoram, velho Nossa, uma música dificílima de gravar Porque eles queriam gravar num take só Mas não conseguiram, tiveram que gravar em três partes, né? Exatamente O Neil Peart fala assim Eles gastaram mais tempo nessa música Do que na gravação inteira do Fly By Night Cara, que louco Isso estressou os caras, né? Eles falaram, chega Não vamos gravar mais música gigante assim Tão complicada, né? Eles ainda tem algumas músicas grandes Mas eles falam, a partir de agora pelo menos não é mais nossa obsessão Próximo disco, eles cansam da Inglaterra, da Grã-Bretanha, do país de Gales Voltam pro Canadá, vão lá pra Quebec Saca Pus, cegados, cegadinha Não tem em casa, que eles são de Toronto, mas estavam ali pertinho, no Canadá É, tô no país deles, pelo menos Tô no país deles Pra lançar esse próximo disco, aqui eles acertam a mão, Clemente Yes E aqui tem muitas coisas novas, né? É, e aí eles mostram que eles estavam realmente cansados de gravar aquelas músicas complicadas, gigantes e tal Porque eles fizeram mais canções, né? Enxugam, né, um pouquinho os arranjos O Ged Lee, a sugestão do Terry Brown, canta um pouco menos agudo Porque ele achava que era um entrave pro acesso comercial da banda Ele fala, canta um pouquinho menos agudo E aqui o Neil Peart fala um negócio muito legal Eles eram jovens, velho Em 1980 os caras tinham, sei lá, 27 anos, não tinham nem 30 anos Eles descobrem a New Wave Mas foram influenciados Foram, cara E só assim, a gente era jovem o suficiente pra ser influenciado por um novo estilo Yes, porque se a gente pensar bem, a banda começou em 68, mas eles tinham 15 anos Exatamente, quer dizer, o tamanho da estrada era muito nosso, cara O Neil Peart, pelo menos, fica extasiado com o Stuart Copeland do Police Começa a incorporar uns negócios de reggae, saca? Muita gente, por exemplo, na primeira música desse disco, já vou mostrar o disco, né? Permanent Waves Mas essa capa também é muito curiosa Eu vou mostrar aqui a contracapa também Olha os caras, ó Neil Peart ali em cima É Neil Peart que fala, viu? Eu sempre falei de Neil Peart É Neil Peart Ele fumando o Gadeli no meio E Alex Lifeson, um monstro, ali embaixo Esse álbum, Clemente, abre com The Spirit of the Radio Que é uma música que chegou a tocar na rádio E ela tem uma passagem lá no finalzinho, o reggae Reggae e influência do Steve Copeland Com certeza, cara Outra música também que pega muito bem é Free Will Sim Outra música enxuta, nada simples também Não é que eles fizeram concessões Não Continua complexo, mas é mais acessível É, soa simples, né? Mas na verdade, quando você vai fazer, você fala Vai tocar essas músicas aqui, bicho Última faixa do lado A Jacob's Leather The Clouds Prepares For Battle Rapaz, você poderia tocar no rádio Lado 2, vai Entre Nus Uma música com o nome em francês Estava gravando em Quebec, acho que foi uma influência Different Strings Uma das baladas mais bonitas do Rush Tem um som de chimbau, velho Quando entra um e pita Você ouve assim, um chimbauzinho Parece que tá no teu ouvido E a última música, Natural Science Uma música um tanto maior Meio épica Mas uma música linda também Com muito bom gosto Que é legal que o Newport dessa vez Escreveu numa fazenda, tranquilo Acho que foi uma... Dá uma relaxada, né? Porque sempre os temas eram pesados Exatamente, cara Segundo a banda, eles estão ali Como o Permanent Wave fez muito sucesso Eles falaram, vamos aproveitar Vamos lançar mais um ao vivo O segundo ao vivo da banda Mas graças a Deus que eles têm um empresário Super inteligente Com visão, não Visionária É, não Vocês estão inspirados Vamos pro estúdio Gravei mais um álbum de estúdio, cara Melhor coisa que eles poderiam ter feito Porque eles gravaram esse disco aqui Que é o Moving Pictures, Clemente Meu Deus Moving Pictures Gravado também em Quebec Pelo Terry Brown Esse aqui é simplesmente O álbum mais vendido Da carreira do Rush Tá vendo a capa, Clemente? Sim Moving Pictures Eles fizeram uma brincadeira aqui Com o nome do disco Moving Pictures pode ser Movendo quadros Que nem esses caras que estão movendo quadros Ou pode ser também Quadros comoventes Quadros que tocam Moving Façam as pessoas chorando Em relação ao quadro Tá vendo? Meu De todos os heavy ladros Esse é o primeiro heavy ladro Que a gente grava Que a banda chega ao ápice O empresário é legal O produtor também não causa problemas E a banda não briga São amigos São amigos infelizes Tretas de drogas Não tem nada É uma vida pra cá, Clemente Primeira música que foi composta Esse álbum se chama The Camera Eye Eu adoro essa música É a última música Na carreira do Rush A passar os 10 minutos Fala desse disco aqui Vai Clemente Isso aqui tem que ser falado Meu velho Começa com Tom Sawyer Eu acho que é a música Mais reconhecida do Rush Mais icônica do Rush Não é? Eu amo essa música Teve videoclipe Eu lembro que é espetacular Até hoje eles tocam nos shows Sim Segunda música Red Barqueta Red Barqueta é uma música Que fala sobre o prazer de dirigir Sabe que o Neil Peart Gosta muito de carro também Ah sim Então ele escreveu essa música Justamente Americano adora carro A música pegou feito uma luva Novamente Uma música acessível Vai tocar Complexa pra caramba Meu velho Terceira música pra mim É um brilhante É o YYZ Que é aquela YYZ Era o código do aeroporto de Toronto Segundo o grande instrumental Primeiro ela havia estranhado Segundo o grande instrumental do Rush Essa música Sei lá Pra mim é meio mágica É meio mística Eles fizeram um negócio ali Que nunca mais vão fazer Até hoje é um desafio Pra isso tocar não é ao vivo Olha E a última música desse lado É Limelight Do outro lado tem Camera Eye Tem Witch Hunt Que também acho muito boa E termina com Vital Signs Que é uma música que tem uma grande influência do reggae Do The Police E tudo mais Acerta uma mão meu velho Aqui vira banda grande Aí vira uma banda gigante Gigante velho Aqui vira uma banda Tipo de arena Uma banda que começou ali Imagina Tocando nas escolinhas Nunca foram respeitados Na terra natal Viraram heróis Lá no Canadá Viraram heróis Estátua Eles andou nessa escola Puseram uma estátua Do Greg Lee Exatamente Tipo isso Uma banda que eu posso falar uma palavra Eu vou usar uma palavra bonita aqui Sim Que é uma banda idiosincrática O Rush Eu acho que eles tem uma coisa ali muito particular Cara Aí o empresário falou Agora vocês podem fazer um álbum ao vivo E já queriam ter feito esse álbum ao vivo antes Grande sacada do empresário Vão esperar mais um Se deram muito bem Clemente Eu gosto muito do nome desse álbum Ex-Stage Left Sabe o que quer dizer ou não? Uau Seria de um desenho Animado Animado Você lembra desse desenho? O Leão da Montanha né? O Leão da Montanha Saída pela Esquerda É exatamente daí que vem o nome Saída pela Esquerda Os caras do Rush são muito bem humorados né? Você vê assim Estão sempre brincando Sempre se zoando No show também Eles se zoam É uma banda muito bem humorada Pegaram essa história então Do Saída pela Esquerda Quem tiver mais de 80 anos Aí vai saber do que a gente está falando É tipo eu e o Gastão Tipo nós dois também Esse álbum aqui É o segundo álbum ao vivo do Rush E foi gravado em dois lugares diferentes Sim O lado um O três e o quatro Foram gravados em Montreal Sim No Canadá E o lado dois Foi gravado no Apollo Lá em Glasgow O Apollo é um lugar onde Um monte de gente tocava ali Um lugar muito clássico E foi gravado durante a turnê Do Permanent Waves Ah foi gravado antes Então quer dizer Um lado é gravado na turnê anterior E três lados então São gravados na turnê Do Moving Pictures Então esse álbum aqui Pra mim Denota uma nova virada No som do Rush Só pra explicar aqui o final Essa capa aqui Tem uma série de referências então Vários discos Vários discos Tem o quadro ali Do Moving Pictures Tem aqui o Fire Em The Kings Tem a corujinha voando ali Que seria o Fly By Night Sacou? Então várias referências Álbum criticado Como eu te falei Porque ele é muito Mais polido Do que o primeiro ao vivo Do Rush Ah entendi Pode ser que tenha Muita coisa Tem muita overdub em estúdio Eles foram pro estúdio Pra corrigir coisas Mais responsa Mais gente ouvindo Vão caprichar mais Nós vamos parar por aqui Porque é o seguinte A gente já fez alguns testes De fazer sincropes É que a gente fez o Sabá Não adianta As pessoas começam vendo Chega lá no segundo Terceiro Cai o audience Não vão fazer mais Então nós vamos fazer esses dois Não precisa nos encher o saco Vocês tinham que ter falado Da fase Não vão falar por enquanto Um dia a gente fala Ninguém tá prometendo nada aqui E é isso aí E aproveita aí Que ao invés de ficar falando Falando besteira Inscreva-se no nosso canal Siga-nos no Twitter No Instagram E curta a nossa página No Facebook Rapaz A gente tá em todo lugar Você tá melhorando cada vez mais O seu ensaiado Discurso É Estou começando a melhorar Você não vai virar Um profissional Como o Rush Eu sou Lakins Eu sou consigo Quem vai virar E você Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma